Bota em errada, bota em errada, bota em errada, bota em errada E govada Bota em errada, bota em errada, bota em errada, bota em errada Bota em errada, bota em errada, bota em errada Bota em errada, 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 b É a pata irada Pata irada Pata irada Pata irada Pata irada Patar 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 irada Música 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 Se quebra da rir, se quebra da rir, se quebra da rir Na cima da rir, se quebra da rir Se quebra da rir Se quebra da rir Se quebra da rir Amém Amém